Música Por que como tanto que tem a base de uma compulsiva alimentar Doutor Alfredo Alper e Doutor Adriano Segal. Quem é a compulsiva alimentar? Olá. E aqui também, o meu nome é o Alper, não é lindo, não é lindo. É uma criança que saiba como... Eu sei que não é que faz para nada, mas não é que faz nada. Então, agora eu ponho um amigo, meu mestre também, me indicou... Eu queria fazer, só para aprimorar o que eu queria... Eu sou um amigo.